Fala galera, bem-vindos, é New Indie Games aqui, quem fala com vocês é o Kev, essa é a primeira vez que no canal, gente, inscreva-se E eu já comecei errando, véi, porque o negócio é assim, eu fiz assim, véi Véi, eu já comecei nesse vídeo puto, véi, muito puto, putaço, extremamente putaço, véi Eu nem vou falar nada, eu só vou deixar vocês verem, véi Então, bora logo pro New Royale, véi Então, gente, vocês já devem estar percebendo o porquê eu estou puto, né Olha o cofrinho ali, ok, né Ah, legal, pô, cofrinho, chegou até que fim Só que o problema é que esta porcaria paga, véi 10,90, porra, super sério, é sério É sério, paga 10,90 por isso, véi Eu não pago nem nos emoticos Não, pra vocês verem, eu tô no... aí ainda tá o emotico aqui do cabrito Eu não vou comprar isso, véi, é horrível, véi Até o emotico do desafio Aqui, ó Que é, véi, é um dos melhores, véi E do Passos Royales, pô, Passos Royales é o melhor também, véi É aquele de pegar na flecha É o melhor também, véi Não tem o que fazer, véi Super céu Véi, puta que pariu É pra foder o cu do barril, né Eu vou xingar muito, eu vou xingar até que não tem... Até que não tem nada a ver com o bagulho, véi Cara, 10,90... não Se fosse 50 mil... 100 mil... a gente até pensava, né, pô, mas... 12.500... 12.500 eu vou abrir esses dois aqui e vai vir esses daqui, véi Comenda real, ótimo Coleta de ti, tá bom Nada de melhor carta, mas tá bom Canhão Mago Tá bom Tá, tarefas diárias Vamos ver aqui Encare uma batalha Olha Trave uma batalha na Rota das Lendas Tá bom Bom que eu mostro pra vocês a Rota das Lendas E use um Emoticon também Bom, gente, eu vou com o meu deck aqui principal, né Cadê? Aqui 5 Véi, eu vou com esse deck aqui Que esse deck aqui... Cara, ele é um dos melhores que eu já fiz, véi Não tem como eu não fazer, véi Até eu também ganhei o Scanneton King também Abrindo um baú também do caminho dos troféus Vai ser mais longas, minha gente Vamos pra Rota das Lendas, véi Vamos jogar um pouco disso, né Eu vou mostrar um pouco, né Então, sem mais longas Bora com os fight Pegamos TJ Boa sorte, meu Não, já começa assim Não tinha como, fio Era peco ou nada Já tô já preparado com o meu arqueiro aqui Bom, não dei bosta nenhuma, mas, né Meu irmão Eu não sei como, fio A Valkyrie Meu hit só do mago Tá bom Eu não sei como Simplesmente como a Valkyrie, ela O cara tem espelho Meu irmão O que que tu tá fazendo da tua vida? Explica pra mim Explica aqui, véi Ai Não sei o que tá aqui Ainda sobrou um monseguinho Nossa, olha lá, um monseguinho gode Dá pra parar um momento De atacar? Não, foda-se o bagulho Ele tá atacando tudo Tá, ajeitei minha rotação Ele tá atacando tudo Na ponte Foda-se É, é sério que ele fez isso? Enquanto isso, né, direita Meu filho Meu filho, tu tá coisa Esquerda Quando minha P.E.K.K.A. já tava morta Ah, o cara quer sair tacando Tá, tá pra parar, filho? Obrigado Filho de tendemência Chaz, hein? Não, isso aí tá atacando tudo na ponte Simplesmente dane-se Porra, filho Véi Ô filha da puta Tu foi parir de oito meses Não é possível, filho Cara, isso aí Taca tudo na ponte Eu consegui defender duas vezes O Mega Cavaleiro e o Valkyria Duas vezes Aí você vê o tamanho da sua incompetência Que eu comprei de tudo Vou abrir uma caixa de bandeira No final desse vídeo Pelo menos Gigante, pão Não é Melhor as cartas, mas Tá, vamos pro próximo fight Provavelmente vai ser o último Porque Véi Primeiro Eu já tô O início do vídeo já foi ficando Puto com a porra daquele cofrinho E segundo A Rota das Lendas Véi É só pra mostrar em si Não é muita coisa É só isso É só batalha Comecei a subir de areia Não revela muito E o deck Vocês já viram Anteriormente Então não tem muito O que mostrar Então, sem mais delongas Bora pro último fight Pegamos A lei Boa sorte Já começa assim Logbit Acho que é Logbit E agora tá tranquilo Novamente Vou pegar um valorzinho O extremo aqui Tomei muito dano mais Compensação E vai ter que escolher Meu irmão Meu irmão Quem usa Sério, quem usa Quem usa Os esqueletos E Liga de Goblins Deve tacar Princesa Ah, que bom Que você usou Tão inferno Que você usou Que você usou Pô, ele quer atacar a gangue do lado posto, hein? Não, ele... Meu Deus do céu, mano. Que que esse cara fez, mano? Olha o caixa de uro. Esse cara tava... Esse cara... Mano... Vou botar aqui na fila, caraca, filho. Eu não sei o que esse cara queria, filho. Queria fazer. Então vamos abrir o último baú. O último baú não, a caixa de bandeira. Vamos lá. E vai vir? Porra nenhuma. É, se for vindo te xingando até a mãe. Ô, tô puto, tô puto. Não, acho que todo mundo pensou, velho. Acho que todo mundo pensou que... Ah, Supercell, né? Tá, pra liberar isso aqui do Passa Royale. Não, vou ter que pagar uma porra de 10,90 por esta bosta deste troço. Tô xingando a mesma Supercell. Porra, Supercell. Você podia, pô, pelo menos, pô... Passa o Royale, né? A gente paga, né? Podia disponibilizar. Não, pra quê, né? Porque eu não posso gritar. Porque senão, filho, eu já estaria xingando, filho. Horrores aqui, filho. Daquela esperação... Puta que pariu, Supercell. Porra. Desculpe xingar a minha. Não tem o que fazer. Não tem. Eu vou jogar pra vocês também o lançamento do monge, filho. Né? Mas só quando eu chegar lá no negócio. Porque, assim, mano... Que mochi com brabo, filho. Mandar isso aqui dentro da partida, filho. Assim, ó. Como é? Véi, é muito bom. E o do Passa Royale, que é o melhor também. A 29 patamares. Dá lá. Véi, isso daí é o melhor, filho. Eu vou... Pretendo trazer pra vocês ainda essa semana o desafio do monge, filho. E tem um deck que tá sensacional, meus queridos. Eu acho que eu tô usando. E tá delicinha de usar. Então, gente. Tchau! E até o vídeo... Até o vídeo, não. Até o próximo vídeo de New Royale, minha gente. Fui. Até bati aqui. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho